Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Caramba, eita! Esse é o DJ no Vaz, que te deixa na mão do palhaço. Derrama a rua, derrama a rua! Quer ter atenção, vai na via sapata, olha se liga com barulho é todo. Você pudeu em 2017, vacudei de novo em 2018, olha o ZW, eu tô no capu, vamos na via que tu passa a pau. Se você chegar um pouquinho, fode gostoso o hotel carnaval, fode gostoso o hotel carnaval, fode gostoso o hotel carnaval. Taca por cima a garota, derrama a sereca, você manda pau, vai! Fode pra caralho até chegar o carnaval, vai! Fode pra caralho até chegar o carnaval, toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, vai! Fode pra caralho até chegar o carnaval, toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, vai! Fode pra caralho até chegar o carnaval. Fode pra caralho até chegar o carnaval, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca. Fode pra caralho até chegar o carnaval, toma piroca, 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 toma piro Que te deixa na mão do palhaço Canta meu papagaio, canta Esse papagaio é raro É galera, eu sei que vocês já sabem do que estou falando E isso mesmo é o som do couro Vê se ao DJ no Vaz e te deixa na mão do palhaço É galera, eu sei que vocês já sabem do que estou falando Oi na equipe, cashbox, car novinha se excita Cê tá fazendo posição, eu vou pro baixo Cê tá fazendo posição, eu vou pro baixo Cê tá fazendo posição, eu vou pro baixo Vê na minha sapatinha do jeito que tu queria Já sabem quem tá no toque dessa porra, né caralho Sai da frente concorrência, é o DJ no Vaz A mãe dela fica bolada quando ela sai com as amigas Porque quando tá a chapa dela sabe o instinto da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado piranha A Priscila se solta mostrando seu lado piranha Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xerreca tocando siririca Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica Ela senta com a xerreca tocando siririca Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica Ela senta com a xerreca tocando siririca Vai dar pica, vai dar pica, vai dar pica Vai dar pica, vai dar pica Fala, se aca, se aca, nunca, 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 eu sei Regé que as menina gosta Du rosa, du rosa, du rosa, du rosa Oxi, vergonha, puxa Tu vai namber Tu vai dar beijos Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho Tu vai mamar, tu vai mamar 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 Tu vai mamar, tu vai mamar, tu vai mamar Tu vai mamar, tu vai mamar, tu vai mamar Vai jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca Ei, seu puto! Vai jogando a tcheca, vai jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca Vai jogando a tcheca, vai jogando a tcheca